É no balanço bem gostoso, vá vá, vá, vá Toma que toma, que toma, toma que toma, que toma Tá rolando a dança nova, essa dança é dos quebrados Joga na bunda no chão, e joga na bunda pro alto Tá rolando a dança nova, essa dança é dos quebrados Joga na bunda no chão, e joga na bunda pro alto Joga na bunda no chão, joga na bunda pro alto A sensação, a sensação, a sensação do verão Pra bater, pra bater, pra bater no paredão Joga na bunda no chão, joga na bunda pro alto Joga na bunda no chão, joga na bunda pro alto Joga na bunda no chão, joga na bunda pro alto Tá rolando a dança nova, essa dança é doce quebrado Joga na bunda no chão, joga na bunda pro alto Joga na bunda no chão, joga na bunda pro alto A sensação, a sensação, a sensação do verão Pra bater, pra bater, pra bater no paredão Toma aqui, toma aqui, toma earthmine, toma, earthmine Que vovó Vá, 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 vá Dança, que dança, que dança Vai, vai, va, vá Tá rolando a dança nova Essa dança é dos quebrados Joga na bunda no chão Joga na bunda pro alto Joga na bunda no chão Joga na bunda pro alto Joga na bunda no chão Joga na bunda pro alto A sensação, a sensação, a sensação do verão Pra bater, pra bater, pra bater no paredão Joga na bunda no chão Joga na bunda pro alto Joga na bunda no chão Joga na bunda pro alto Vava, vava Que, 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 que Um bom 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 E aí